E aí, pessoal, beleza mesmo a gameplay less than the F-Turn Watch. Com certeza agora eu vou conseguir desquipar. Ó, agora eu já tenho quatro baterias. Vamos fazer o milagre da multiplicação. 5 baterias. Ah, preciso fazer o Flametron, Firearm Port. Ó, cadê? Firearm Port. Ela vai fazer o... o coisa. Cadê? 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 Aí, Flametroner. É preciso o Flametroner pro final. É, que que eu vou fazer? Né? Ó. Ó. Eu vou colocar o... o Flametroner. Cadê? Flametroner, tá? Vamos fazer o milagre da multiplicação. 519. Né? Aí, ó. Vou colocar 319. Aê. Eu vou colocar 9800. É. Ó, agora eu já tô com 9800 de lança-chama. Tô. 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 ias. Tô. 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 Tô, teremos годаéi em caixões. E vamos Vasari Daqui eu vou pra cá Aí cheguei bem, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na pasta Do jogo Compro aqui Eu coloco no Aí salvo Aí se der qualquer bucha Eu continuo aqui Eu vou aqui Eu vou aqui Eu vou aqui Eu vou aqui Ah, cara Sem estresse Hum, tem um tanque Eu vou aqui Tem que coletar essas essências dele Eu vou aqui 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 Ae, tá foda. Aí eu vou fazer a multiplicação das baterias, já que o jogo quer me sacanear com aquela antiviral. Mano, também vou sacanear, cara. Eu vou colocar a sua linha, eu vou colocar a sua linha. Vamos lá. Eu vou colocar a sua linha. Né? Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar a sua linha, eu vou colocar a sua linha. Pai bosta. Vinha, 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 vinha. Tomei, tomei, vinha. Tomei, tomei! Tomei! знать de suasancares, Beleza, agora deixa eu colocar pra 5 Ah, que bosta Depois, 4 Aí, beleza Aí eu achei o negócio Eu vou colocar 99 Baterias Ih, pegou o antiviral aqui Belezinha Ué, porque aqui não foi? Não, não é? Não, não é? Agora eu vou fazer o seguinte Depois, 674 Beleza Vou colocar 9800 9800 Agora 9800 de munição De munição Que maravilha Belezinha Um, não é? É, mano. O jogo quer sacanear, mano, eu também sacaneio ele. Eu vou colocar esse aqui, esse, esse aqui, ah não, não dá. Eu queria colocar silenciador, cara. Olha o assassino. Que bosta, caguei. Caguei a gameplay. Quando você acha que deu errado, volta. Volta o save. Esse aqui de salvar, né? Ó, o gameplay tava tão bom. Aí eu salvo aqui na pasta. Tá, tá, tá. Opa. Metei o assassino. Não. Volta. Ele não foi rapidinho, esse bosta. Acho que tinha um tanque de gasolina aqui embaixo. Que bosta. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Possível. Assassino. A Elis já não me assusta mais. Nossa, fiz beceira. Eu tenho que estar perfeito até chegar na última fase. O que é importante é esse aqui. Ah, merda. Ah, que cocô, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, tem que ter. Já tô com 90 de bateria. Não. Não. Cade, 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 cade Que bosta, eu era muito fraco Deixa eu cortar caminho Cade, cade, cade Cade, cade Cade, cade Quero muniça Ai que bosta, cara, eu preciso de vacina Cade 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 Meu, ele bugou, cara. Ó, ele tá bugado, essa porcaria. Ah, porcaria, velho. Tá bugada, essa porcaria. Tá bugada, essa porcaria. Ah, que bo... Essa é a zona de gameplay. Daqui... Safe House já era. Ah, cara. Eu perdi esse aqui. Aí eu vou direto pra floresta. Daqui deixa eu pegar o save. Porque se der qualquer merda eu recupero daqui. Ah... Bandages... Fudeu. 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 Caramba. É o aparecidinho do que eu vou. Fudeu. 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 Vamos lá. 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 Vacina, vacina, vacina. Que maravilha. Vamos lá. 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 Beleza. Vazar, cara. Vamos lá. 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 Aqui eu vou... Para cá Sunkirong Mas vou na pasta Eu copio a pasta original do jogo E eu coloco na pasta temporária E lá vamos nós Aqui tem um monte de coisa Oh, teu vendedor E aí 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 essa é o que eu queria na hora de vender vou vender esse aqui essa cabeça de madeira tinha essa foquinha rende de o iphone m16 eu tenho dois ouvir um aqui 9 milímetros pistola pistola shot ó vou manter os dois cara tem um rifle eu vou manter por enquanto oi 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 asadino gasolina gote gasolina aí gasolina Eu vou trocar Esse aqui pelo Por esse aqui E vou colocar Esse aqui Esse e o supressor No shot Acho que eu vou colocar M16 também Aí eu vou colocar esse 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 O que eu vou colocar Bateria Vamos ver o que eu posso fazer Box mine Firearm O que eu vou colocar Super sword Melipar Eu vou fazer um baguio Bloodlustro John favorite Nossa Vê Buscar Time Ficou Ah, tem gasolina. Eu vou pegar o gasolina e eu vou passar. Não chove nem eu vou pegar, tem o ponto amarelo sobrando. Eu vou pegar o gasolina e eu vou pegar o gasolina. Beleza, daqui eu vou para o safe house ou vou pegar a vacina? Ai, que bosta. Eu vou para o safe house. Eu vou pegar o gasolina e eu vou pegar o gasolina. Ah, esse é o local que eu morri várias vezes. O gasolina. Eu vou pegar o gasolina e eu vou pegar o gasolina. Eu vou pegar o gasolina e eu vou pegar o gasolina e eu vou pegar o gasolina. Beleza. Acho que ele vai filmar outra coisa. Vou filmar outra coisa. Daqui, eu vou pra cá. Ah, essa ponte foi do caramba, meu. Se eu tiver que ativar de novo, vai ser do Cacildes. Deixa eu salvar aqui, fazer o meu save. Acho que eu vou embora. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. 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 Isso. Deixa eu pegar. Ah, mano, não tem gasolina. Oh, tem, 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 tem gasolina. Oh, vaza. Aqui. Aqui. Deixa eu pegar aqui o meu save. Ó. O cara não morre, velho. Segundo cartucho. Terceiro cartucho. Quarto 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 cartucho. Deixa eu trocar pelo lença de cima. Veja como corre rápido. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Vambora? Não tem gasolina essa bosta. Middle of nowhere, no meio do NAD Deixa eu copiar Deixa eu copiar Deixa eu copiar Alô Deixa eu copiar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Vou trocar essa arma por um machete. Tchau, tchau. Não tem nenhuma entrada, cara. Mano, não tem entrada, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ae. Deixa eu ver a entrada dessa bosta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aí, vídeo em te virou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu acho que falta de gasolina. Asolina. Muito fácil É o que é a gasolina Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bunker. Tchau. 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 Vamos ver o que ele tem de bom. Supressor, emissão. Ah, vou comprar tudo. Vou vender... Estava de madeira. Ah, faquinha. Esse aqui. Ah, tenho dois, cara. Vou vender um embate. E o resto eu vou deixar. Run, daqui. Ah, eu tenho dois desse aqui. Vou vender um desse. Dez. Dez é muito pouco. Nove milímetros. Trinta e dois. Trinta. A dano é menor. Vou vender. Vou vender um MP5. 7,62. 7,62. 5. Vou vender esse aqui. Eu tenho 7,62. Vamos olhar uma para 7,62. Eu queria... 47, cara. Whatever. Com isso aqui já dá, cara. 5,62. Esse é o Sport Rifle. Não, vou vender esse aqui. Olha, parece que é o 7,62. Não. Eu só vou dar uma zapeada pra ver se... Eu tô aqui como exterminador. Exterminador de futuro. Eu tô aqui como exterminador de futuro. O que eu vou fazer? Ok. Cara, eu tenho vacina, eu tenho gasolina, eu tenho antiviral, eu tenho tudo. O que mais que eu vou querer? Nada. Vou vazar. Vou vazar. Vazar, 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 vazar. E chegamos na sala final. Se for mesmo uma bosta, aí eu vou parar de jogar esse jogo, porque é a mesma coisa, cara. Deixa eu copiar aqui o save. Deixa eu copiar aqui o save. Deixa eu matar aquele gigante. Deixa eu matar aquele gigante. Deixa eu matar aquele gigante. O que vem? O que vem? O que vem? O que vem? Vamos lá. 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 Deixa eu salvar aqui. Esqueci de salvar. Vamos lá. 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 É preciso do antiviral aqui dentro. Antiviral. Aê. Acho que eu ganho. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ah, bosta. Tchau. Tchau. Ah, mano. Mano, nada a ver. Nada a ver. Então não existe cura. Você vai fazendo isso até ficar mais difícil. Aí você vai jogando trocentas infinitas vezes. Vai melhorando. Vai aumentando a dificuldade. E no final acontece sempre a mesma bosta. Ah, cara. É isso, gente. Então eu terminei pela segunda vez. Mas pela segunda vez não aparece o boss. Porque eu já matei ele. Entendeu? Então eu vou finalizar aqui a game play. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like ou dislike. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu. Não, pera um pouco. Eu vou testar só uma coisinha. Eu vou fazer isso. Eu vou ferrar com esse jogo. Ó. Ó. Eu tô com 280 pontos desse aqui. Né? Eu vou aumentar essa bosta. Ó. 100. Aí eu vou mudar pra 180 Aí eu vou colocar 9.900 pontos 9.900 pontos E outra coisa, outra mágica que eu vou fazer Eu tô com 9.900 e 100 pontos, né? 8, 9, 7, 0 Eu vou comprar um desse aqui Vai dar 8, 4 8, 4, 7, 0 Next scan Aí eu vou colocar 9.900 O jogo quer me fuder, então eu também vou fuder ele, cara Recurso infinito Aí eu vou botar 9.900, 9.900 9.900 9.900 9.900, vou colocar 9.900 9.900 E outra coisa 3, 2, 3, 4 10.900 10.700 1.800 1.800 1.800 1.800 os números usando aquele chat engine ok então espero que vocês gostem do vídeo deixe aquele like e dislike e comentário e se inscreva no canal valeu